A conferência foi uma oportunidade de juntar vários peritos especialistas nas áreas ligadas a formas inovadoras de financiamento da biodiversidade e desenvolvimento sustentável, que foi uma parceria entre o Estado de São Domestres, através do Governo e do Ministério do Ambiente, junto dos parceiros do Sistema das Nações Unidas e Banco Africano de Desenvolvimento, claro, realizado na região Autônoma do Príncipe, com toda a participação e colaboração do Governo Regional, sobretudo por sermos uma reserva mundial da biosfera da Unesco. E foi uma oportunidade de uma reflexão, mas também de um trabalho de partilha de conhecimento desses especialistas, destes parceiros, e apontando os caminhos como se pode aceder às oportunidades para um futuro com um acesso mais direto em oportunidades que venham a revestir em investimentos para responder aos desafios que nós temos no setor da biodiversidade. Obrigado. 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 Obrigado.